FC Academia Herra, optimista, mantém o título Copa Naval e retinam que hundro no Ressentolo. Tamba a uma preparação máxima. FC Academia Herra, nivéssemos campeões da Copa Naval edição da Tolo, enfrenta a competição edição HAT com confiança. Seja otimista, mantém o título referência. Copa Naval edição da HAT, abertura a uma e a campo Politécnica Herra. Sexta-feira finalizando em FC Academia Herra contra Zelousos United. Abertura a uma e-tendidação de escolas dominicanas Herra, dança tradicional no haram a população em área. Aventura a outra e-tendidação de escolas, a gente vai fazendo esperança. Aventura a uma e-tendidação de escolas, a gente vai fazendo esperança. O que você está fazendo com a preparação? A preparação em termos técnicos e físicos. Eu confio no jogador que não é possível fazer o trabalho. O que você está fazendo com a preparação? Agora eu sou jogador nacional. Eu sou treinador do FFTL. Eu sou treinador. Eu sou militar. Eu sou treinador. Eu sou treinador. O clube de NB compede a Muto Turno de Sin Rua. O Cicapital Dili inclui o município de Celo, NB C final e a Lorna Salon de Sin Lima, Fulano de Zembro, Rio Urrua, Ruano de Sin Tolo. Mene Valente, Judas Magno, reportagem desportiva. O Cicapital Dili inclui o município de Celo.